Isso não, vai roncar, hein? Você tá de castigo? Você tá de castigo? Você tá de castigo? Capaz. . . . . . Vamos lá! Espíder-Man, acabe com ele! Você me deixou o cara errado! Que nocheza! Toma esse! Ele vai rápido! Não fecham ele! Reforços! Tá bom, claro! Dormir pra quê? Toma essa! Vou demagar seu grã! Volte dele no chão! Mais detentos! Já tô me sentindo esquisito por seu único sermão pra laranja! Spider-Man, falei com os moradores do quarteirão e os fugitivos tentaram invadir os prédios deles! Bate com o que eu ouvi! Eles querem ocupar um! É bem mais fácil lidar com eles na rua, sem reféns! Tô tentando! Até depois! Tô tentando! 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 Pode começar a rezar. Preciso de ajuda. Olha, vocês estão bem atrasados. Vou ter que pagar a taxa de no-show. 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 A luz acabou. Boa! O cerco da Fortaleza de Manhattan acabou, Milady. Obrigada. Vou mandar uns ônibus para levar esses caras de volta à prisão. E, por favor, não me chamem de Milady nunca mais. Obrigada.